Bom galera, estamos de volta aqui no canal, como de novo a gente está aqui novamente com o Survival the Night, jogo de sobrevivência após apocalíptico de mundo aberto. Você pode estar jogando tanto PVE quanto PVP, depende muito aí do seu estilo de jogo, do que você pretende, você pode estar criando o seu próprio servidor, convidando seus amigos e estar jogando cooperativamente, tentando sobreviver às hordas de zumbis que vêm todas as noites te atacar no jogo, então é recomendável criar uma base ou encontrar um local bem seguro ao anoitecer, ou você pode estar jogando também o PVP, onde você vai entrar em servidores que tem outros players e vai tentar sobreviver além das hordas a outros players que podem tentar roubar, te matar, raidar a tua base, enfim, bem padrão aí de jogos de sobrevivência online, né? Enfim, estamos novamente no game, para quem não sabe, eu já tenho uma playlist, já trouxe diversos vídeos do game aqui no canal, eu estava rilando aqui minha vida, que eu acabei de spawnar sem nada para me defender e tinha um monte de zumbi, acabei tomando umas porradas e estou rilando aqui na frente da fogueira. Enfim, como eu disse, eu tenho mais conteúdos do game no canal, quem quiser assistir tem a playlist dele, tanto jogando solo quanto cooperativamente, muito provavelmente quando esse vídeo sair, eu já devo até ter feito o live dele lá no meu... Uh, olha o que eu achei aqui sem querer, mano, não tinha visto, cara, facão, pai, facão, vem que eu vou lanhar a caceta no zumbi agora. A gente deve... Ah, eu jurei que era uma arma, é um rádio, não vou pegar. A gente deve ter jogado em live já, inclusive eu vou deixar o meu canal de lives no YouTube, que é o Lives do Blake, o link está na descrição e tem também aí o meu canal de lives na Twitch, twitch.tv barra o tio Blake. Um detalhe triste é que eu percebi que esse facão está com 6% de durabilidade, então... Acho que na primeira ou segunda porrada a gente vai perder essa machete aí que eu encontrei. Não, tem nada de loot aqui, nem uma comidinha não, pai. Ih, nem uma comidinha. Só uma comidinha só. Isso aí não dá pra pegar. Aqui não dá pra entrar. É, aqui tá fechado, né? Tem cama aí. Cama é bom pra pegar o quê? Pano limpo. Pano limpo serve pra quê? Bandagem. Como assim pra quê, mano? Bandagem, filho. Tá? A gente pode usar até essas casas aqui como base se quiser, tá? Você pode reforçar. Uh... Aí eu gostei, mano. Pistola, irmão. Pistola. O que o tutorial tá mandando eu fazer? Cadê? 16 metros aqui. O que ele quer que eu pegue? 14 metros. Ah, procure... Ah, sucata. O que sucata aqui? Pegamos scrap metal aqui e aqui também dá sucata, né? A gente tem esse tutorialzinho inicial pra fazer, então... É bom seguir ele até pra ir já aprendendo o básico do jogo. Pra mim não é novidade porque eu já fiz tudo aqui, né? Eu spawnei aqui, tá? Eu spawnei próximo de uma cidadezinha. E bem... Deixa eu ver. Onde é que é que eu tinha a base bunker? Eu não lembro. A base bunker era lá em cima, né? Era por aqui. Tem um bunker que a gente pode fazer uma base. Pelo menos um é certo que tem, né? Agora não sei, pode ter mais bunkers por aí. Bom, eu vou dar uma explorada nessas casinhas aqui em busca de materiais, cara. Eu preciso... Olha aqui em cima da mesa, pai. E é isso, agora melhorou. Não, calma. Fica com o facão, a gente estoura o facão primeiro. Ah, mas será que o facão não é melhor pra esfolar, velho? Tem bala? Sete balas. Tá. 86%. Tá. Abra o inventário e cria uma cantina. Cara, que diferenciado tá vendo isso aqui em português, tá? Não tá acostumado a ver em português, não. Pelo menos eu acho que não tinha português, né? Eu não lembro desse jogo estar em português. Pode ser que eu seja louco. Cantil. Pode ser que de repente estivesse, tá? O cantil a gente tem que fazer um. A gente precisa pegar água com o cantil. Aqui, aqui dá pra pegar água. Cadê ele? Cantil. Como eu encher? Encheu? Não tem água. Agora, aonde é que eu vou... Encontre... Ah, peraí. Encontre água e enche o cantil. Banheiro. Aqui. Na privada? Ah, porra. Peguei água. Água de cocô. Água de cocô. Uma água de cocô. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar madeira aqui. Bota só uma madeirinha. Liga. Isso aqui é padrão. Sempre tu coloca aí, ó. Tu sempre vai fazer esse tutorialzinho no início do jogo, tá? Ele te ensina isso daqui. Eu já fiz isso aqui umas 17 mil vezes, eu acho. Aguardando ferver, a gente vai ter que esperar purificar a água. O bom é tudo sempre andar com os cantilzinhos. Pegar água e fazer uma fogueirinha. Beba água limpa. Já era. GG, ó. E a fogueira, ela rila a tua vida. Tem mais esse detalhe, né? Beba. Eu vou pegar mais água. Ó, minha água subiu bastante. A gente tem como pegar água aqui. É, cadê o cantil? Não. Pelo amor de Deus, mano. Água. Não tem, né? Vamos pegar mais água aqui. Cadê o cantil? Água suja. Ah, peguei mais água aqui sim. Vai vir aqui. E vai colocar o senhor cantil aí em cima. E esperar que a água fique limpa novamente. Gente, água suja. Olha que da hora, mano. Pô, o jogo, ele teve uma melhoria gráfica muito interessante, cara. Eu tô curtindo bastante, mano. Essa nova melhoria gráfica que eles fizeram porque o antesserrilhado que tinha na vegetação não tem mais. Era tu conseguir enxergar assim, tipo em escadinha, tá ligado? O contorno das árvores, das vegetação em si. Agora não, cara. Tá mais suave ali a vegetação, ó. O antesserrilhado era muito... Tu notava que chegava quase que os pixels, os quadradinhos assim. Agora tu não enxerga. Agora ficou bem bonitinho isso aqui, cara. Ah, outra coisa. A interface do jogo também eles mudaram lá no início, na hora de tu criar um server. Tá bem diferente também. Tá bem melhor, inclusive. E estando em português, também ajuda bastante. Achei que não dá pra pegar, achei que dava. Eu já vim nessa casa? Não, mas eu já vim nessa casa. Que bom. Que bom, né? Não deixei nada no chão, porque às vezes tem um bagulho no chão. Bom, eu não entrei nessa casa porque as portas tá fechadas. Tá, vamos avançar. Dá pra pegar mais metal scrap aqui? Peguei. Tem casa pra lá. Tá, eu vou em direção a esse postinho de gasolina que tem aqui na frente. Na esperança de de repente encontrar um carro. Carro não tem, mas zumbi já tem. Carro geralmente vai ter aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar. Inclusive eu vou pra lá. Deixa eu limpar essa cidade e vou pra lá. Garantir um carro já ajuda pra caramba no nosso deslocamento. Vem. As hordas de noite estão no hardcore, tá? Optei por deixar no hardcore. Abro o inventário e crio um taco de madeira. Pra quê, mano? Eu já tenho. Já achei, já tenho. Já tenho, não precisa. É que o taco ele vira uma tocha, né? Se tu bater ele no fogo ele vira uma tocha e tu consegue iluminar a noite. Porque a noite no jogo ela é. Caralho! Agressivo, mano. Ai! Ai! Esse é o que? Prego? Prego. O que você tava fazendo com o prego? Tô lá no andar de cima. Outro taco. Tem pelo menos uns três lá, hein? Punição de doze. Vem, tiozão. Desce aí. Abre um armário e olha. Abre um armário e olha pra ele. Vai ver. Caralho! Aquela salinha ali, meu amigo. O que é isso? Ai! 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 Ainda bem que são blue. Ai! Ai! Nossa! Ainda bem que eles são blue e eu sou mega inteligente, velho. Ai! Fiz a limpa. Mas que estranho que esses andam com tanto prego? Munição? O cara tá com uma nove milímetro ali, cara. Pega pano pra nós. Pano igual bandagem. Então, né? Sempre que puder pegar pano limpo, pegue. Porque bandagem é vida. Principalmente à noite. Nada aí dentro, né? A gente pode reativar a energia elétrica das casas também. Se tu tiver as peças corretas pra tal, tu consegue... Ok. Errei. Toma. Toma de cacete na cara, seu Zé Ruela. Tá achando isso aqui é o que, mano? Uma casinha com garagem ali, hein? Hum, acho que eu vou atrás do carro e vou voltar aqui depois. Ai. Eu vou atrás do carro e vou voltar aqui depois. Que aí qualquer coisa eu tenho uma garaginha ali pra nós. Pra onde é que é o carro? Pra lá. Quer dizer... Existe a chance de ter carro. Não quer dizer que vai ter carro. Porque além do carro, tu tem que encontrar as peças pra fazer ele funcionar. Tem que achar carburadoras, vela, pneu, às vezes tá faltando, gasolina. Nossa, é um monte de coisa pra tu fazer o carro funcionar. Mas fica tranquilo. Toda vez que eu joguei eu consegui ter carro aqui, mano. Não é possível que só dessa vez eu não vou conseguir. Eu já vou passar nessas duas casas aqui que eu não tinha passado também. Não lembro onde é que é a base bunker, velho. Eu não sei se é aqui ou se é lá. Mas é muito bom usar aquele bunker como base no jogo. Inclusive, se vocês quiserem mais vídeos, deixa o like e comenta aí embaixo, tá, velho? Que é o feedback nos vídeos que eu... Nossa, nunca mais. Exatamente o que eu precisava. Bagulho de combustível. Nunca mais, mano. Às vezes... Na sobrevivência... Aliás, às vezes na sobrevivência não. Quase em 100% das vezes... Tu precisa ter sorte pra sobreviver. Não basta ter só competência não, mano. Pode ser o cara mais competente da sobrevivência... Mas se tu não tiver sorte... Você morre. Não adianta. Vem, pai. Vem. Ai, ai. Ai, porra. Porra, mas que ignorante tu, hein? Meus bufetinhos são legais, cara. Sai daqui, velho, velho. Me dá teu loot. Eu já tô com uma zar... Ih, fiquei fadigado. Tô cansado. Não pede a estamina, vai. Nossa, muito pouco. Ah, não me bate com o azarinho. Tá, sai daqui. Equipe o clube. A tradução não tá das melhores, né? Cadê o clube? Onde é que é o clube aqui? Equipei o clube. Acerte o fogo para criar uma tocha. Coloca uma madeira aí. Criei um clube... Um clube ardente agora. Vem. Vem. Porra, na moral, eu vou tomar... Eu vou tomar porrada para fazer esse print. Nossa, eu tomei porrada só pelo print, mano. Ai, caralho. Agora tô morrendo. Tomei porrada pelo print, velho. Outro print. Outro print, vem. Caraca, esse print eu tenho que fazer, mano. Ficou muito bom para fazer um print dessa imagem. Tá, agora eu tenho que... Cadê? Bandagens. Criaram. Eu tenho que recuperar a cagada que eu fiz, né? O print saiu caro, mano. Porra, mas eu... Caralho! Caralho! Ainda fiz uma fogueira sem querer. Eu fiz bandagem aqui, hein? Pousa aí. Trinta de vida. Tá dando uma bandagem muito bom. Nossa, mexeram nisso, né? Não era trinta de vida, eu acho. Pô, esse mais gasolina. É, não é uma boa tocar na gasolina com um bagulho pegando fogo, né? Mas tudo bem. Um bagulho... É, eu já ia dizer. Peguei miojo. Miojinho, cara. Eu já ia dizer. Eu não tô... Tô achando estranho que não tá tendo... Não tá tendo comida nas casas, cara. Miojo, mano. Pô. Vê aqui. Ah, miojo. Miojo ok, né? Caralho, que miojo é essa aí, cara? Miojo ok. É que tem umas comidas que tem chance de tu ficar intoxicado. Então tu tem que ver o que que cê tá comendo, velho. Não lembro se também tinha isso no jogo ou se é novidade. É bom entrar nos quartos porque às vezes tem armas. Ah, daqui. Existe a possibilidade de eu deixar um ou outro loot importante pra trás por... Puro e total descuido, tá, gente? Não. Cê tá louco? A gente nunca tá cheio pra arma, mano. Pra munição. Nunca. Jamais estaremos... Faltam umas madeirinhas aí que pesa pra caramba a madeira. A gente nunca vai tá cheio pra munição. Ferro angular. Pra que que serve essa porcaria? Será que serve pra bater? Pesa 5kg esse bagulho aí. Ó o Free Fire aí, mano. Nada, nada. Nada, nada. Dá pra pegar paninho, pega paninho. Isso aí. Foi? GG? Bora. Peraí, é pra onde? É pra lá? É. E aqui deve ter um postinho médico, alguma coisa médica aqui na frente. Guarda essa tocha. Dá o meu tacão aqui, ó. Vem, tia. Você tá de bobeira no meio da rua? Crie um saco de... Ah, é verdade, mano. Tem que criar o saco, mano. E tem que botar o saco. Porque se não botar o saco, já era, mano. Não salva. Morreu, já era. Vem cá, filho. Vem cá. Toma. Toma. Se tiver a manha, já era, velho. Se tiver a manha... GG. Abre o inventário e coloque o saco de dormir em uma estrutura. Colocar o saco na estrutura, mano. Vem cá. Toma. Toma, novidão. Conceira. Limpei. Que isso? De onde é que vocês saíram, porra? Caralho. Só XP. Homem. 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 Tá. Tá fazendo meu mato, zumbi. Tá fazendo meu mato, zumbi. O que é que aquilo ali é um tronco? Tá. Aqui... Ah, aqui será que não tem lojinha de armas? Boa, cara. Não vai ter uma lojinha de armas aí pra nós, não? Geralmente esses shoppings tem coisa de mercadinho, bagulho médico, clínica médica, salão de cabeleireiro, loja de arma. Tá tendo um zumbi aqui, hein? Tá tendo um zumbi aqui, hein? Vem. Toma. Print. Tá bonito o sprint aqui, cara. Tá bonito o jogo, cara. Vem. Fade gay, fade gay, fade gay, fade gay. Vem. Ai, caralho. Me bate não, Zé Ruela. Aproveitei pra dar uma riladinha básica aqui, cara. Bom que já deixaram as madeirinhas do lado do bagulho de fogo aqui. Está aqui perto, tu economiza a bandagem, tá? Tu vai rilando. Demora um pouquinho? Demora. Mas olha lá, vai rilando. De um em um, vai rilando. 97, 98, 99 e 100. Às vezes uma madeirinha tu consegue rilar legal tua vida. E essas barraquinhas aqui tu consegue... Cara, três panos limpos. Essas barraquinhas tu encontra pano. Mais dois panos limpos. Pano limpo, sofá, cama. Tudo isso é pano limpo, cara. Pano limpo é bandagem e é vida. Pega aí. Ah! Ai, 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 ai. O que você está fazendo dentro daquele container ali, ô Lazarento? Será que eu nem estou vendo todos os loot que eu estou pegando, mano? Só estou pegando. Estava aqui dentro, é? Ordinário. Estava dormindo aqui, mano? Nossa, caraca. Isso aqui é para passar a noite, hein? Tem como fechar essa porta aí? Ô, se tivesse, dá até para ligar aqui, ó. Caminha. Para dois. Lenha. Fogãozinho para aquecer. Pô, isso aqui no inverno é uma delícia, hein? Dormir aí. Essa lata deve virar um forno com a fogueirinha ligada aí. Que Deus o livre. Lixo aí, tá? Vamos ver o que tem aqui para nós. Antes de ir lá no carro. Impossível carro. O que tem aí? Salão. Acertei. Cara é bom, o cara é bom, né, mano? Não adianta. Pano limpo. Tá cheio, mano. Mandagem. 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 Eu criei outra fogueira. Que animal. Eu tô com duas fogueiras. Eu já criei duas fogueiras sem querer, mano. Viu? Duas fogueiras. Não tem nada. Eu quero saber se tem lojinha de arma aqui. Eita, eita, eita. Que isso? Que isso, homem? Que porra, mano? Caralho, zumbi louco da cabeça, mano. Que porra foi essa, cara? Ah, lá vem mais. Zumbi loucão, cara. Eu não lembro. Cara, o zumbi tava alucinado, velho. Porra, era feral, velho. Ah, eu jurei que era loja de arma. Não é de arma, mas... Ação para cães. Já como? Aveia instantânea. Que isso, mano? Comer aveia? Já vamos comer. Já não tem essa, não, mano. Quer dizer, aveia? Aqui em cima aqui é o quê? Não, não. Isso aqui. Parra de granola. Granola. Vamos comer uma granolinha. Vamos. Pô, impressão. Tu não pode estar anoitecendo, né? Quebraram a porta. Não tem ninguém. Para de bater na porta. Nossa senhora. Esse daí veio ruchado, cara. Ah, tem uns zumbis aqui que eles são... Vocês estão com um problema sério, velho. Que isso, mano? Tem um zumbi que está cheirado. Não é possível. Ferrou, família. Eu não pensei que fosse ficar... Não pensei que fosse ficar de noite tão cedo no jogo, cara. Eu tenho três casinhas aqui. Eu consigo sobreviver numa casinha? Meu amigo. Eu já... Eu já ilumino. Cara, eu vou ter que sobreviver numa dessas casinhas aqui. Vou escolher uma dessas casinhas e vou sobreviver nelas. Vem. Vai ser essa casa aqui. Oi, gente. Tudo bem? Tá escuro pra cá. Eu preciso só saber se tem mais gente aí. Calma. O que eu vou fazer? Eu vou meter. Como não tem espaço, mano? Vou pegar mais madeira. Deixa aí. Pra enxergar as coisas aqui, vai... Complicou, mano. Eu tenho como fazer alguma armadilha agora? Acho que falta pedra pra fazer armadilha. O foda é que eles entram de todos os lugares na casa, mano. Todos eu já... Nem terminei de falar. Cadê? Vem cá, seu verme. Para de... Pega aqui. Como é que eu vejo a hora no jogo? Meu Deus. Nossa, que cagaça que eu tomei. Eu sou level 9. O quê? O quê? Não pode, mano. Já? Fogueira. 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 Aí você vai me perguntar. Blake, o que você tá fazendo com a fogueira? Calma. Cadê? Fudeu. Eu precisava botar as fogueiras, mano. Sai. 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 Meu Deus, mano. Fogueira, 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 fogueira. Coloca. Aqui. 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 Coloca aqui também. Aí. Pronto. Liga. Pronto. Liga. Meu Deus. Ah, não tem madeira. Pronto. Liga. Já que eu não tenho como fazer armadilha agora, calma. Acabou as madeiras. Acabou as madeiras. Vocês vão entender o que é isso aqui. Preciso de madeira. O que o meu lanar vai pegar? Desliga. Madeira. Madeira. Madeira, madeira. Não dá. Meu Jesus. Madeira no chão. Madeira no chão. Mas que eu não tô nem vendo. Pode tá vendo bicho na minha cara e eu não tô vendo. Que isso? Olha o griteiro, mano. Ainda não tá vendo bicho nenhum. Pensa numa casa iluminada. É a nossa. Eu tenho uma lanterna, mas... Será que não vai vir bicho nenhum agora aqui? A gente tá num lugar muito afastado. Será que é isso? Poxa, eu saio daqui agora quando... Quando acabar as ordens. Não, nem precisa. Dali eu tamo. Aí. Se o zumbi passar na fogueira, ele fica lerdo, entendeu? Além dele passar na fogueira... E ficar bem devagarzinho... Ele vai ficar tomando dano. Aí eu espanco ele, entendeu? E aqui dentro desse range aqui, ó. Eu fico curando infinito, irmão. Eu fico com quatro fogueiras me curando, mano. Eu acho que não vai vir zumbi aqui não, hein. Eu não sei se bugou o local onde eu tô. Ou de muita sorte. Mas não veio zumbi até agora. Então calma aí. Caramba, o zumbi. Pode é que esse barulho... Eu posso entrar na casa, tem um zumbi do meu lado e eu não tô nem ouvindo. Tá com madeira aí, né? Ó lá. Mega pano. Tô acendendo as casas a tudo, quero nem saber, mano. Bônus já, foda. Não, para aí. Tira daqui, cara. Bota todos os inventários aqui. Isso. Tá. Pelo que eu entendi, então, eu vou sobreviver o primeiro dia de boa. Sem maiores problemas. Cara, eu não sei o que aconteceu por aqui. Sempre no primeiro dia. Bom, todos os dias. Vem muito zumbi, cara. Só que eu acho que como eu fiquei no local... Ah, tá aqui, ó. Cadê? A horda tá aqui. Tá aqui, ó. Teoricamente, tá vindo. Cadê? Eu buguei a horda, mano. Ah, tá vindo zumbi correndo, cara. Mais um tá vindo ali. Eu acho que a horda tá ali na frente. Eu não tô entendendo, cara. Sinceramente, eu bugo a minha mente, cara. Nunca aconteceu isso comigo, de não vir a horda, principalmente no primeiro dia, que ele é sempre apelão. E tu não tem nada ainda, né? Funion Point, Sage Creek e... E tá demorando, tá? Não demorava tanto, assim, eu acho. O cara me deu munição de 12. Ah, aqui é um estacionamento. Hum... É estacionamento aqui. Nossa, tem muito zumbi lá na frente. Merda, merda. Sai. 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 Ai, zumbi lagado que não apanha. Vai. Tem um zumbi vindo ali, né? Dá tempo para usar bondade. Porra, mano. O zumbi trupe... O zumbi trupecou e me dibbrou, mano. Mandade. Vem. Tá, mano. Vamos. Vamos. Vai ser muito alto esses zumbis, cara. Jesus. Não, os carros... Esse carro dá para andar? Tá diferente agora os bagulho dos carros também, cara. Aquele carro lá... Aquele carro lá atrás é o carro que dá para pegar. Teoricamente. Teoricamente. Bora. Eu nem vou procurar o... Ah, esse carro aqui é carro para pegar. Eu nem vou procurar... Parte de carro agora, porque eu não sei... O que eu vou precisar ainda, né? É muito alto o barulho da mesa. Eu estou quase de surdo. Tomara que acabe essa hora da vez. Ah, beleza. Calma que eu já faço outro pau e boto fogo, gente. Calma aí. Não dá tempo agora. Machadão é quase hitkill na cabeça. Não acabou ainda a horda, tá? Só vai acabar quando ele me avisar que acabou. Ou qualquer carro dá para pegar agora? Não, né? Vela de ignição... Carburador... E me dá a gasolina que vai para dentro dos galões que eu tenho. Eu tenho que escolher o carro que eu vou pegar. Qualquer carro dá para andar agora, mano. É sério? Esse carro está com 94%, tá? Olha lá. Falta só o filtro de óleo curto aqui, cara. Falta só o filtro de óleo curto desse carrinho aqui, hein? Não tinha... A lanterna de cabeça. Caralho. Tinha lanterna de cabeça, mano. Ah, estou ouvindo o zumbi ainda. Puta que pariu. Agora fudeu legal. A horda falhou. Sei lá o que significa isso. Tem que estar chegando o pessoal aí por causa da buzina do carro lá. Vai fora, caralho. O carro tocou a buzina aqui, lazarento, velho. Esse aqui está todo cagado, né? O que ele tem para nós aí? Peguei tal do filtro de óleo. Peguei tal do filtro de óleo que faltava. Esse aqui está bonzinho para dirigir. Só que está meio... É meio feio esse carro aí, né? Mas... E se eu tirar os bagulho dele? Pô, eu posso sair com esse carro aqui agora, se eu quiser. Já tenho... Pô, esse carro branco eu acho que eu vou buscar ele mais para frente, hein? Eu já tenho todos os materiais para ligar ele. Eu vou levar esse aqui, ó. 82%. Né? Vou botar a gasolina. Vou encher o tanque dele. Agora tu não coloca... Ah, entendi, mano. Coloca o carburador. Já tem carburador, né? Já coloquei? Não. É... Coloca as velas que estavam faltando. Coloca a correia. Ah, esse aqui é filtro de óleo longo, mano. Eu não tenho. Alternador eu tenho. Falta um filtro de óleo longo. É... Teria um filtro de óleo longo aí, por gentileza? Não. Acredito que eu vou ter que procurar um filtro de óleo longo, mano. Onde eu vou encontrar isso agora? Afinaria de metal. É... Gente, teria por aqui, por gentileza, um filtro de óleo longo? Não? Eu vou ter que procurar em carros aí. Tem que sair para... Deixa eu passar aqui, obrigado. Não é possível que não tenha um filtro de óleo curto. Puta, o curto eu tenho. Falta o longo. Que isso, mano? Ficou muito estranha essa frase. Eu tenho um curto. Eu queria ter um longo. Que porra é essa, mano? Gente, é jogo. É jogo. Eu tenho longo, cara. É o jogo só que eu estou falando aí. Calma. Não dá para ligar o carro. De onde é que vocês spawnaram aqui? Já do nada, mano. Opa. Machado é uma ação na cabeça. Me devolve aí meus bagulhos aí, na moral. Desculpa, cara. Eu queria muito levar tu o carro. Tu tem até o... Ô, na moral. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou procurar esse bagulho aí, cara. Porque esse carro aqui tem... É 4x4 e ele tem o bagulho ali de carregar loot. Esse carro aqui tem bagulho para carregar loot? Tem? Dá para colocar coisa aí? Tipo... Ah, dá para colocar coisa aí então, mano. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar... Nada, né? Por enquanto. Nada. Vem cá. 94% do carro está inteiraço, velho. Coloca a gasosa. Coloca, coloca. É 4 velas, ele. Outra é 6. Aí, mano. Olha lá. Fala do meu carrinho, pô. Fala do meu carrinho, pô. Olha lá. Eu vou benzão. Calma. A gente está aqui. É... Eu vou em direção... Puta, eu preciso ir lá... É lá para cima mesmo, cara. Agora eu não lembro... Aonde é que tinha... Eu acho que é lá em cima, sim. É lá em cima. É por aqui que tem o... O... O bunker. Não preciso fazer tudo isso hoje, né? Passar por aqui. Valeu, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Se tu tiver o filtro de óleo longo... Se tu tiver o filtro de óleo longo... Como é que eu saio do carro? Obrigado. Ele tem. Quantos por cento? 59. Ele tem. Ele tem. Me dá teu longo aí. Ele tem, família. Ele tem. É o que eu disse. Às vezes tu tem que ter sorte na sobrevivência. Não basta ter só... Ter só eficiente. Tem que ter sorte também, mano. Vamos buscar aquele jipão ali. Capaz que eu não ia ter um longo, rapaz. Tô falando que eu tenho um longo, rapaz. Confia. Confia, mano. Vocês tem que confiar mais em mim. Olha lá. Eu botei alguma coisa aqui, né? Me dá meu regador. Eu quero ter minhas plantinhas. Quero ter minhas plantinhas. Ah, para. Vamos lá. Vai na frente aí, tio. Não, não. Vale a pena ir para cá ou ir para o outro lado, por favor? Vai ter que ser essa estradinha aqui mesmo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Rapaz, isso aqui é uma base. Não é não? É fechado isso aí? Olha a galinha. Caralho, galinha de pedra. Mano, como é que desliga o carro? Calma. A princípio eu desligo o carro assim. Caralho, a galinha morreu. Como é que eu... Como é que eu pego a galinha? Não tem como pegar? Ah. É, eu diria para vocês que... Eu encontrei uma motosserra, velho. Vem cá. Acabei de encontrar uma motosserra. Pô, esse lugar aqui até daria para fazer uma base. Se fosse mais... Até dá. Dá para fazer uma base aqui. Aí, ó. Tem um local para dormir. Ah, na verdade não dá para dormir aqui, não. Dá para ficar ali em cima. O que eu teria que fazer? Teria que... Fechar. Ali. Botar armadilhas ali. Encher isso aqui de iluminação. Tem até umas barricadas. Outra motosserra, cara. Eu encontrei duas motosserra. Não, 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 não. Motosserra não vai ficar para trás. Só que nada... Na minha opinião, nada supera o bunker. Porque o bunker tem até a... Aonde tu guardar os loot, velho. Lá é bizarro. É bizarro. Coloque esse galão de combustível cheio aí. E esse aqui também. Fica só com um vaziozinho na mão. Isso aqui, cara. Como é que eu... Não dá para pegar essa galinha? Tem que dar. Eu acho que dá para pegar sim. Outra motosserra. Eu já vou deixar uma motosserra aí guardada aí. Se o inútil for jogar também, ó. Os dois tem motosserra para cortar a árvore agora. Nossa, agora dá para fazer a base das bases. Pô, sabe o que que podia ter aqui uma sniper? Vou falar para vocês. A base aqui é legal, hein. Por quê? Porque aí a gente pode ficar daqui de cima atirando nos zumbis, ó. Bota a lanterna na arma, GG, ó. Aí. E isso, capaz que não aqui. Dá para fazer base sim, cara. Dá para fazer uma base. Será que tem como tirar esses matos dali, ó? Deixa eu ver. Se der motosserra. Motosserra. O que que faz? Ah, o pai está de motosserra, hein, mano. Ah, tem outra aqui? Tem outra, mano. Tem três motosserras aqui, cara. Tem quatro motosserras aqui, cara. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. O que é isso, mano? É... Eu não estou entendendo. Por que que tem quatro motosserras aqui no mesmo lugar? Eu vou guardar. Guarda. Guarda. Vou lá e vou pegar aquelas duas ainda. Estou louco. Motosserra e farm de motosserra. Quero nem saber. E digo mais. Deve ter mais motosserra para aí, hein, tá? Quatro que eu vi. E as que eu não vi ainda, as que eu não achei. Cadê? Me dá. Tá de bobeira, mano. Quatro motosserras, rapaz. Deve ter passado pelo menos umas oito, eu acho. Pô, legal, hein. Claramente não corta isso aqui. Pô, é legal a motosserra, cara. Por que você está na árvore? Pô, legal mesmo, tá? Que louco! Ó, a vibração da motosserra é... É uma das melhores motosserras de jogos que eu já vi, tá? A vibração da motosserra ali é braba. Ó. E esse aqui tem que ferrar ainda depois que eu derrubo, ó. Lumberjack Dynast? Ô, louco! Olha o pau voando, rapaz. Olha o pau voando aí. Simulador de lenhador. Quero nem saber. Ô. Tô com muita fome, né? Eu tô com muita fome, cara. E se eu comer uma miojo? Amiojinho, pô. Amiojinho, pô. Um lenhador... Um lenhador come uma miojo. Não, pera... Pelo amor de Deus. Pra fazer aquele lenhador ficar como? No grau... Miojo? Rapaz que uma miojo não sustenta um lenhador. Um cara que trabalha um trampo pesado, mano. Pô, aquela miojinho... Galinha caipira. Hã? Legumes? Vem. Eu sou um maníaco. Massacre da Serra Elétrica 5. Vai ser gravado aqui agora. Olha lá. Ah, falou de novo. Ô, farm de motosserra, mano. Foda-se. Achei uma farm de motosserra. Eu sou um louco da motosserra. Eu não quero nem saber, mano. Tô completamente descontrolado. Eu tô descontrolado. Olha meu cantinho com água limpa. Aqui. Tô louco. Tô louco. Enlouqueci, mano. Não, pra mim chega por hoje. Tá bom esse vídeo aqui já. O que eu vou fazer? Eu não decidi aonde vai ser a base. Aqui dá pra fazer, hein. Aqui se botar uns portãozão... Botar primeiro uns tapumes de madeira. Dá pra fazer. Só que o problema é que é céu aberto. É céu aberto. E sei lá. Se fosse um local todo assim, ó. De terra aqui. Eu não pensaria duas vezes. Eu até faria a base aqui. Mas esse matagal aqui que não sai aqui... Que não tem como derrubar isso aí, né. Nem no machado tem como, será? Não tem, ó. Pô, aquele tutorial tá me pedindo pra fazer o bagulho faz duas semanas eu não fiz, não. Calma, calma, não. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Não é possível que só eu pensei. Não é possível. Eu não aceito o fato de que só eu pensei no que eu tô pensando agora. Não, né. Vocês também pensaram, né. Deixa eu tentar trazer pra cá pra ver. Tem como entrar ali. Nem fudendo. Nem fudendo. Calma. Até onde eu saiba não dava pra andar na água, né. Agora dá? Liberou? Liberou? Tá facinho? Facinho agora? Tá delicinha? Pode entrar na água a qualquer momento? É, vai. Entra na água a qualquer momento aí você vai ver. Nem fudendo que eu encontrei esse carrinho. Calma, com todo respeito. Dá pra entrar na água? Tá, nessa água, né. Vem. Vem. Vem com a sacra da Serra Elétrica. Ah, correu. Correu, né. É, eu sei. Eu sei como é que é. Entrei em desespero, aquele lá foi malandro. Toma. Vem cá. Vem cá. Mano, na moral, isso aqui pra quando... Eu achei uma pá. Quando vier uma horda... Puta, eu vou ter que guardar isso aqui em algum lugar. Eu quero pegar essa pá, mano. Quando vier uma horda com essa... Com essa... Ué, essa casa aqui dá pra cercar e fazer aqui. Tá? Olha aí, ó. Dá pra cercar e fazer uma base aqui, tá? Tão bem. Mais uma possível base. Eu vou largar até em madeira. É... Eu não queria ter que largar madeira, mas... Pô, é uma pá. Uma pá pesa 6 quilos, velho. Vou guardar ela no carro. Eu não sei qual carro que eu vou levar ainda. Tô com duas opções de carro muito boas. Essa casinha aqui, você dá uma cercadinha nela, olha. Tem lugarzinho bonito. Dá pra cercar realmente essa base aqui e fazer aqui. Bonito esse local aqui, né. Olha esse clima aí. Eita. Vamos rapidão ver esse carro, cara. Eu quero ligar ele, mano. Aqui, pô. O bunker, quando vocês veem o bunker, vocês vão entender o que eu tô falando, mano. Deixa eu ver. Não tem problema. Esse carro... Não guarda loot. Esse carro não guarda loot. Esse é o único problema desse carro aqui. O que me impede de pegar ele agora... É ele não guardar loot. Mas, se ele tiver aqui... Eu volto por ele, tá? Ele tá nessa cabaninha. Ele tá na cabaninha. Esse eu volto por ele, tá? Eu vou pegar esse carro aqui. Eu só vou levar esse aqui porque... Olha ali, mano. Porra, esse carro aqui é excelente pra tu sair pra lootear. Tu sai pra lootear com ele e tu consegue guardar uma caralhada de loot dentro dele, velho. Esse aqui eu vou sair pra dar uns rolê mais pra frente. Fica aí, cara. Eu vou voltar. Vamos ali descobrir o que que é? Carrinho guerreiro, hein? Puts, carro tá andando pra caramba, mano. Me surpreenda. Por favor, eu preciso colocar minha cama antes de sair do jogo. Ah, é um local exatamente igual àquele que a gente foi. É um local exatamente igual. Aham. Esses locais são colocados aí pra fazer base, então, eu acho, hein? Vamos lá. Vem o combi vindo correndo. Vem. Vem, cadê? Cadê? Vem, filho? Vem que o pai tá pronto pra vocês agora. Não, tem mais motosserra aí, ó. Vem cá. Esse local parece mais limpo, né, que o outro, né? Tirando o fato de que tá cheio de lixo, né? Mais motosserra, velho. Ó lá. É um local feito pra ter base mesmo isso aqui, hein? Cara, eu vou ver. Eu vou meter uma base aqui e vou ver depois o bunker. Ver se eu acho o bunker. Interessante esse local. Tem bastante vegetação aqui na volta pra... Pegar madeira. Não foda esses detalhes desses matos aqui, né, cara? Que não tem como tirar. Mas é um local amplo, espaçoso, cercado e que o zumbi não consegue entrar por esses locais aqui. Só por ali, ó. Aquela frestinha lá na frente. E essas entradas grandonas aqui, ó. Mas se a gente fechar bem isso daqui... Vou pegar comida. Comida, 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 comida. Fome. Tô precisando de água, né? É... Toma aí que eu tô precisando de água. Fome, na verdade. Bom. Gente, acho que é isso aí por hoje, né? Achamos um local interessantíssimo pra fazer base, cara. Tchau, tchau.